Fala, concurseira! Fala, concurseiro! Aqui do Doutor Concursos e canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem? Como vocês estão? Tudo legal? Estudando? Espero que todo mundo esteja estudando e acompanhando as notícias, as informações de atualidade, porque é um elemento fundamental em alguma das provas. Questõezinhas poucas, às vezes, cinco, seis questões, mas que faz uma diferença enorme no cômputo geral do seu concurso, tá? Começando o vídeo, sempre pedindo pra você ajudar a gente, pra você colaborar com o nosso trabalho, incentivar, na verdade, o nosso trabalho, deixando o seu joinha, inscrevendo-se nos canais, aqui nos dois, o professor Arnaldo Vieira e também no Doutor Concursos, que é esse cursinho maravilhoso, que tem preparado várias turmas presencial e também à distância, tem curso Zé Ad, é só entrar aqui e procurar mais sobre, entra no link aí, que tá na descrição, arroba Doutor Concursos, vocês já vão ser direcionados direto pro canal da Doutor Concursos e depois lá procurar as redes sociais, o pessoal tá sempre preparado pra atender vocês e depois deixar o seu comentário, compartilhar, dizer pra gente o que vocês estão gostando das aulas, tá legal? Vamos correr, porque tem bastante coisa essa semana, vamos já pro âmbito nacional, o problema do garimpo irregular na Amazônia, isso não é uma novidade, inclusive isso já foi várias vezes abordado por vários concursos, já foi tema de redação, enfim, mas isso sempre acaba voltando. A Amazônia, a gente sabe, é uma terra praticamente hoje sem lei, sem lei. Eu posso afirmar isso com base em todo o histórico e principalmente com as informações que a gente recebe toda semana de lá. Exploração ilegal, desmatamento, queimadas, extrativismo, uma série de problemas. O que aconteceu essa semana agora foi no Rio Madeira. O Rio Madeira já não é uma série de hoje também, sempre tem notícias de garimpo regular nos leitos do Rio Madeira. E até recentemente aí, a 700 quilômetros de Manaus aí já faz o que? Um mês, em meio de setembro, né? Houve um grupo que também já se instalou lá na cidade de Umaitá, 700 quilômetros de Manaus, pra fazer essa exploração. O que aconteceu essa semana foi uma tragédia, pra falar a verdade, mas que mostrou algumas coisas, né? Demonstrou. Primeiro, a capacidade de organização desses garimpeiros ilegais. E segundo, a inatividade das autoridades, a morosidade das autoridades. E aí, todas as aberturas de suspeitas possíveis, né? De pessoas que bancam e financiam esse tipo de extração mineral ilegal. As imagens que vocês, até vou mostrar aqui, as imagens que foram captadas pelo pessoal lá do Greenpeace, são absurdas, são ridículas, são extremamente constrangedoras. São balsas emendadas umas às outras, mais de 300 balsas, revolvendo o fundo do rio, porque houve um boato de que ali teria ouro. Nos últimos 15 dias, isso tá se intensificando, isso, de uma maneira geral, atraiu muito o garimpo legal. Como que funciona isso? As balsas são colocadas, elas têm uma tubulação que puxa o leito do rio, ou seja, o barro que tá na parte de baixo do rio, sugam aquela terra, fazem a mineração, ou seja, colocam mercúrio, porque aí separam o mercúrio, atraem o ouro, se é que existe ouro. Essa água, com todos os rejeitos químicos, é devolvida, porque a terra vem com água, há uma peneiração, a água volta e aí contamina as águas do rio. E o rio Madeira é um dos principais da floresta amazônica. Os ativistas do Greenpeace não acreditavam quando viram que as imagens são muito chocantes. Cordões de garimpos, cordões de balsas anexas umas às outras, fazendo essa exploração a seu aberto. O que às vezes ocorre dentro da floresta, escondido, ou em áreas reservadas, ou que a visibilidade é comprometida por causa da própria floresta, ali tava escancarado. E o pior, esses grupos que preservam a Amazônia, que tentam preservar a Amazônia, informando, dando a notícia pras autoridades, polícia, Ministério Público, Agência Nacional de Mineração, proteções, entidades de proteção ambiental, que declararam que... O Ministério Público Federal não, que ele até se movimentou. Mas aí, de uma maneira geral, olha, nós vamos programar uma ação, programar uma ação, a coisa tava acontecendo ali a céu aberto. Ou seja, como as operações têm que acontecer destruindo o local, destruindo os equipamentos no local, o que aconteceu no final da semana? Os garimpeiros começaram a fugir depois que as imagens circularam ao mundo, ganharam o noticiário, foram altamente comentadas, os casos já fugiram. Existem ainda alguns, mas muitos passados, e até agora a fiscalização simplesmente não procedeu. Pelo menos até o momento em que eu tô fazendo esse vídeo, eu não tenho informação de que haja algum tipo de ação contundente das autoridades pra evitar esse tipo de garimpo e extração ilegal do suposto ouro, que nem se sabe se efetivamente tem naquela região, ou tinha ali um boato, fez com que esses garimpeiros todos corressem pra lá e explorassem. A Amazônia já há muito tempo acaba sendo alvo desse tipo de estativismo mineral irregular, ilegal, e acaba também sendo alvo das questões que vêm por aí de concursos. É uma informação que às vezes pode estar dentro de um contexto, mas que mostra pra nós a fragilidade que nós estamos expostos e principalmente a inacessibilidade ou a inação de alguns órgãos públicos, alguns órgãos governamentais, na questão do estativismo na floresta amazônica. Muito preocupante, muito sério e que merece a atenção de todos nós, além da questão somente ambiental, mas também pra questão dos concursos. Prestem atenção, vamos trazer informações sempre que a gente tosser, acompanhar o desenrolar dessas informações, tá legal? Outra notícia aí, já numa outra esfera também dentro dessa questão ambiental e nessa semana esses dois fatos, por isso que eu quis trazer esses dois fatos que não estão relacionados, mas falam sobre mineração e sobre às vezes ações dos governos ou de entidades para punição dos responsáveis. A Polícia Federal concluiu, na verdade, o segundo inquérito, né? Na verdade é o segundo inquérito, porque em setembro houve a federalização das ações, que foi no caso do rompimento da barragem de Brumadinho, que aconteceu em janeiro de 19. Agora são 19 pessoas, além da própria Vale e da Tubsud, que é uma empresa alemã que fez a certificação da segurança da barragem, que foram indiciados, foram dentro do inquérito apresentado pela Polícia Federal, foram indiciados e que agora vão começar, com as denúncias apresentadas, vão sofrer ações penais, podem sofrer os processos. Lembrando que, rapidamente o contexto, em janeiro de 19, uma barragem rompe no Corre do Feijão, que é uma barragem da usina, de uma mineração, uma mineradora, na verdade, explorando minera de ferro ali, a barragem rompe. São 270 pessoas mortas, tem oito, acho que eles são desaparecidos, oito ou seis que são desaparecidos, que até hoje as famílias não conseguiram enterrar, porque não se encontrou os corpos ou os restos mortais. Os dejetos arrastam por quilômetros, contaminam o rio, contaminam toda aquela região, devastam, na verdade, uma vila que tinha ali próximo, enfim, um desastre ambiental, considerado um dos maiores desastres ambientais do Brasil, o maior desastre ambiental, mas considerado um dos maiores do mundo. A Polícia Federal, assim como o Ministério Público Federal, começaram as investigações, o Ministério Público Federal já tinha apresentado uma primeira denúncia, mas os advogados de alguns dos acusados, no momento, lá, isso em 2019 ainda, pediram a federalização do caso, ou seja, alegaram que alguns técnicos tinham falsificado documentos federais, que foram apresentados para a Agência Nacional de Mineração. Isso faz com que haja uma mudança na tipificação do crime. Isso vai para um crime federal, e aí pediu a federalização das ações, da responsabilidade, né? A mineradora, como um todo, acaba sendo, a Vale vai, inclusive, tenta prestar auxílio e tenta corroborar com as investigações, à medida do possível e tal, mas as responsabilidades estavam sendo investigadas. O que basicamente aconteceu? Eles tinham informações de que a instabilidade estava sendo gerada na barragem, e teriam, além de todos os crimes que foram acusados no pós-rompimento da barragem, previamente, com o acesso que eles tinham as informações, nada foi feito. Não acreditaram na ameaça do que estava acontecendo ali e foram deixando a coisa acontecer. Essa certificadora, a Tubsud, foi contratada para fazer o levantamento. Ela tinha os dados, mas esses dados foram falsificados e foram apresentados para os órgãos de regulação, os órgãos de fiscalização, como se tivesse tudo bem que a barragem fosse estável, o que acabou se comprovando que não era. O resultado final, 270 pessoas mortas, muitas perdas irreparáveis na questão ambiental, uma tragédia sem precedentes. Isso já caiu no concurso, mas essa modificação nova nessa semana, né, pode ser que dê aí margem para outras investigações, para outras notícias, e você precisa estar acompanhando porque isto vai cair nos concursos, tá legal? Então é uma informação que ela é muito mais ampla, né? Não somente a questão da tragédia, mas agora a responsabilidade civil criminal. Existem processos, inclusive, rolando lá na Alemanha, né, que talvez até o segundo semestre, 2022, também já dê uma responsabilização. Há também uma outra versão que no começo de 2020 foi feito um acordo que não participou, 20 ou 21, que não participaram as famílias das vítimas para indenizações, ou seja, agora uma batalha judicial dentro dos meandros do acidente, do desastre, mas o foco hoje tá nessa informação dessa semana que acontece. A Polícia Federal concluiu o segundo inquérito, para falar a verdade, e agora responsabiliza essas pessoas já em âmbito de crimes de âmbito federal, tá legal? Vamos para o ponto internacional? Não tem como a gente não falar, porque essa foi a notícia do final da semana, a variante Omicron. Eu nas semanas, nas semanas passadas, e principalmente na semana passada, dá uma olhadinha aí, entra nos vídeos, eu já tinha mais ou menos associado essa questão das manifestações que estavam acontecendo na Europa com uma elevação de casos na Europa e a preocupação das autoridades, mas até então não se tinham realmente dados específicos, ou se sabia, por exemplo, que poderia ser uma variante que estaria, uma nova variante da coronavírus, do Covid-19, que poderia estar ensejando isso aí. Essas informações ainda não existem confirmadamente, mas nos bastidores da imprensa como um todo, se circula essa informação já. Que essa variante Omicron já está na Europa há um bom tempo. O que a ONS declarou na última sexta-feira foi a decretação do nome, né? É a variante B.1.1.1.5.3, que é muito preocupante, ela entrou na categoria das variantes de preocupação, por quê? Porque ela tem mutações, mais de 50 mutações, 30 delas sendo na proteína Spike, ou seja, na espícula da proteína que faz com que o vírus se encaixe dentro das células e se reproduza. E é justamente nesta proteína que as vacinas atuais atuam. As vacinas preparam o corpo para que não haja o reconhecimento daquela espícula. Ou seja, se a célula humana já sabe que aquela proteína vai ser, vai invadir a célula, o que que ele faz? Ele se arma. Então ele não deixa a contaminação acontecer. O problema é que se houvesse uma variação e essa proteína conseguisse sobreviver ou se conseguisse melhorar e encanar as vacinas, você tem a contaminação da Covid. Não se sabe ainda se essa variante é muito mais letal ou se ela é muito mais contagiosa. O problema é esta vacina atingir, essa nova variante conseguir furar o bloqueio das vacinas. Aí a gente volta a estaca zero. Nós voltamos lá em março de 2020 com todo o lockdown novamente e isso quebraria as economias globais, causaria muito mais problema. É aquilo que eu até falei no vídeo da semana passada. Parece que eu tava prevendo isso, pessoal. É o problema do não vacinado ou o problema do sistema vacinal de países não acompanhar o ritmo mundial. O problema das variantes é esse. Quanto mais tempo você fica sem descobrir, sem dar uma proteção vacinal pra tua população, ou quanto mais tempo você se nega a tomar as vacinas, completar o ciclo vacinal, ou os negacionistas, ou as pessoas que são anti-vacinas, você tá gerando problema pra todo mundo que já tomou. É uma espécie de corrente que precisa de todos os erros estar fechados pra que não tenhamos novas variantes surgindo por aí. Ao menos 10 países e territórios já anunciaram que vão proibir a entrada de africanos, vão fechar as fronteiras. Israel foi o primeiro país agora, no final da semana, que fechou o país. Não está aceitando, mas nos aeroportos, ninguém que venha, os voos internos continuam, mas não está aceitando pessoas de fora, porque eles estão fazendo mais ou menos o correto, fechando o país e as fronteiras pra que não haja contaminações. Você não sabe. A Bélgica já anunciou que tem casos lá. A Inglaterra também anunciou. Por enquanto, no Brasil, nós não temos informações, mas a gente não sabe há quanto tempo essa variante tá circulando. Pode ser há meses que ela tá circulando por aí. Agora, o que vai acontecer, essa preocupação maior das autoridades globais, é de tentar, claro, numa escala de vacinal, modificar as vacinas e começar a preparar novas vacinas pra que comece uma nova etapa de vacinação, preparando. Talvez até as vacinas comprovarem que conseguem ser resistentes a essa variante. Ela recebeu o nome de Omicron seguindo a escala, né, do alfabeto, do alfabeto grego, alfa, beta, gama, delta, e agora estamos no Omicron. De uma maneira muito preocupante, essas suspensões de voos, por exemplo, é justamente pra evitar que as pessoas circulem. Mas o grande problema é que já está circulando já faz algum tempo. E os casos da Europa que estão em elevação podem ter relação direta com essa nova variante. É claro que aí precisa de muito estudo. A própria OMS afirmou que leva no mínimo duas semanas pra tentar encontrar os dados, os números dessa variante, pra saber se ela é mais infecciosa, se ela é mais letal, etc. É muito preocupante. É assustador a gente imaginar, quando a gente imagina que tá tudo acabando, parece que vem tudo novamente. É muito preocupante mesmo, muito triste que a gente possa ter novamente uma nova onda, uma nova cepa, mais pessoas morrendo e às vezes uma inação, de novo, eu tô usando a palavra inação hoje bastante, né? Uma espécie de letargia, vamos colocar outra palavra, de governos em relação à vacinação das suas populações e das populações que negam a ciência, que negam a vacina e acham que todo mundo tem que criar anticorpos sozinho. Não existe assim, gente. Nós infelizmente temos que entender que as mutações acontecem e que a gente pode estar sujeito a isso. Isto tudo que eu estou dizendo pode ser, sim, explorado nos concursos com essa nova variante. A gente vai continuar acompanhando. Eu vou trazer sempre informações toda semana pra vocês aqui, pra você ficar preparado pra isso. Tá legal? A última informação dessa semana, já mudando um pouco, talvez aliviando, mas é uma novidade, uma curiosidade, pra falar a verdade, na questão espacial e do avanço tecnológico, é a missão d'arte que foi lançada essa semana pela NASA, que consiste numa primeira tentativa do ser humano de evitar que tragédias maiores aconteçam no âmbito espacial. Se você é da minha geração, ou gosta de cinema, você deve lembrar de dois filmes. Um chama-se Impacto Profundo e o outro chama-se Armageddon. Esses dois filmes, no final dos anos 90, fizeram muito sucesso no cinema abordando uma história, né? E a história era que um grande meteoro estava vindo em direção ao planeta Terra e conflitos acontecem, mas basicamente quais seriam as ações dos governos em relação a evitar que essas tragédias acontecessem. Num dos filmes, a alternativa encontrada é enviar uma missão que vai colocar bombas nucleares e que vai explodir o meteoro, e aí ele se partindo, ou se desviando da Terra, ele não atingiria e não causaria o Armageddon, né? Bom, é mais ou menos isso que a missão agora, vinte e tantos anos depois desses filmes, está tentando propor, né? Mas isso é uma experiência. Uma sonda, então, já foi lançada, essa sonda vai atingir um sistema binário, ou seja, é um grande meteorito que tem um outro meteorito menor que circula. É a Lua Dimorphos que circula o Didymos, o Asteróide Didymos. Ele é tão grande que possui centro gravitacional e esse asteroide fica circulando. Qual que é a ideia? Uma das sondas, a sonda, na verdade, da arte, ela vai atingir o asteroide Didymos e vai ver se, com a força do impacto, ele consegue alterar por alguns milímetros ou centímetros a rota, a gravidade, o jeito deste asteroide circular em torno da Lua, em torno dessa Dimorphos aí. Se isso for possível, a tecnologia vai estar comprovada, ou seja, se eventualmente, no futuro, nós tivermos algum tipo de meteoro que venha até o planeta Terra, seria possível que não o acerto. Deixa eu até baixar um pouco aqui. Isso, eu deixei o áudio. Se isso acabar acontecendo, o que vai acabar, de uma maneira geral, nos beneficiando? Nós teremos a capacidade de desviar esses meteoros, que são previstos com muita antecedência, para que não caiam na Terra. Ou que, pelo menos, eles se espatifem e atinjam a nossa atmosfera em pequenos pedaços. Há uma simulação, a NASA lançou aí uma simulação, como a gente está trazendo, como eu estou mostrando para vocês, o que saiu na imprensa. Pode ser que dê certo, né? Eles acreditam, sim, pelas contas, que vai dar certo. Mas há uma possibilidade desse satélite passar reto e não atingir o meteorito. Enfim, todas as possibilidades são capazes de acontecer. As imagens talvez vão acontecer, esse impacto deve acontecer no segundo semestre do ano que vem. Eu também espero estar aqui trazendo informações para vocês. E isso é interessante para que você estude para os concursos. Eu sempre trago notícias espaciais, porque elas voltam e meia caem nos concursos aí e vocês têm que estar preparados para isso. São informações que mostram como o avanço da ciência humana na questão das vacinas é muito legal, mas também nessa exploração espacial podem aí nos mostrar novas fronteiras ou estabelecer novos estudos em relação a esse vasto cosmos que a gente mora e que a gente habita. É uma informação que eu achei muito legal, muito interessante, importante vocês conhecerem Então eu estou trazendo aí para que vocês todos entendam e compreendam o que tem de muito grande nesse universo e para que você saiba e se prepare para os concursos que virão. Tá legal? Essa semana é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários, tá? Deixem o joinha, claro. Deixem o like. É muito importante para nós, porque populariza, divulga isso. Inscreva-se nos canais. Se você ainda não é, se você chegou aqui e está procurando conteúdo de atualidades para prestar concurso, por favor, inscreva-se nos canais. Toda segunda-feira a gente lança o vídeo nessa colab que a gente faz já há muito tempo, há muito tempo mesmo que a gente tem essa parceria e é muito importante, muito legal ajudar vocês, tá legal? Um grande abraço, pessoal. A gente se encontra semana que vem. Até lá. Tchau.